Na ocasião do aniversário da cidade de Aroazes, os senadores João Vicente e Wellington Dias falaram dos possíveis palanques da presidente Dilma no Piauí. JVC não reconhece o DNA do palanque opositor ao dele. O nosso é um palanque da presidente Dilma, o outro é um palanque dividido. É um palanque que nós não sabemos ainda direito o DNA do palanque. Porque tem os três candidatos a presidente nesse palanque, certo? Pelo menos dos candidatos que hoje têm uma visibilidade maior da mídia, esses três estão no mesmo palanque. Se tem um palanque que tem partidos de três diferentes candidatos a presidente, isso não é o nosso caso. Nós vamos ter certamente um palanque que tem uniformidade na candidatura de presidente da república e isso com certeza facilita tanto a campanha de estadual, de federal, de senador, de governador e é claro, reforça a campanha de presidente. João Vicente falou ainda da disputa pela única cadeira do Senado neste pleito. E o candidato a senador do Piauí da presidente Dilma, quem é? João Vicente e Claudino. Por quê? Porque nós, além de ter sido eleito em 2006 ao lado do governador Elton Dias para apoiar o governo do presidente Lula e assim nós fizemos, nos quatro primeiros anos do meu mandato, eu era o único senador dos três do Piauí que apoiava que o governo podia contar com o voto de um senador do Piauí para que os seus projetos importantes, os programas sociais que foram implementados no Brasil, os investimentos que foram implementados em todas as regiões, inclusive no nosso estado do Piauí, que o governo poderia contar. Já o Wellington diz ter o tempo certo para apresentar o nome do vice numa futura composição. Entre abril e junho nós vamos estar tratando com os partidores. Nós temos uma frente de nove partidos que já tem compromissos, há outros com quem estamos dialogando e ali acertamos entre abril e junho a gente poder tomar essa decisão de forma coletiva, sempre pensando no melhor para o Piauí. Legenda Adriana Zanotto